Oi gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Me conta aí como que você tá. E no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma receitinha muito boa pra você cuidar da área das mãos, sim gente, porque nós temos que cuidar da área das mãos também, né? A gente cuida de outras áreas e acaba esquecendo da área das mãos. Essa é uma receitinha super simples que você vai reaproveitar a casca do mamão. A casca do mamão tem muitos benefícios, gente, principalmente do mamão papaya. Isso não significa que você tem que usar somente o mamão papaya, não. Você pode usar qualquer mamão que você tiver aí na sua casa. Só que esse mamão aqui é especial, ele tem mais benefícios e mais propriedades. Então se você tá com as suas mãos aí envelhecidas, com marcas de expressão, manchas, que é maravilhoso pra manchas, manchas de idade, manchas de sol, manchas de produto químico, seja qual for a mancha que tá aí na sua mão, essa receitinha ela é perfeita. E afinal, o que que vocês fazem aí com a casca do mamão? Vocês jogam fora? Já aproveita e me conta, deixa aí nos comentários o que que você faz com a casca do mamão. Para complementar e deixar essa receita muito mais potente, nós vamos utilizar aqui um pouquinho de azeite de oliva. Pode usar qualquer outro óleo vegetal que você tiver aí na sua casa, certo? Não só o azeite de oliva. Pode usar o óleo de coco, pode usar o óleo de amêndoas, pode usar qualquer produto que você... Qualquer óleo vegetal que você tiver aí na sua casa. Então bora lá pra nossa receitinha. Aqui eu já tenho aqui nesse recipiente duas pedacinhos, né, da casca do mamão. Foi justamente esse aqui que eu abri. E agora nós vamos pegar mais um pedacinho. Esse aqui dá pra passar em uma mão, né? Vamos pegar mais um pedacinho, gente, que é pra poder passar na outra mão. Deixa eu colocar aqui dentro. Olha, quanto mais maduro tiver o mamão, melhor, certo? Vamos tirar a casca. A polpa você come, faz uma vitamina. Vê aí o que você quer fazer. Mas é importante que fique um pouquinho também aqui, ó. Tá vendo? Você não tira completamente não, ó. Tá parecendo até casca de manga, né, gente? Mas é mamão. Agora, eu comendo já aqui o mamão. O que é que a gente vai fazer? Com uma faca, vamos fazer esses tracinhos aqui, ó. Gente, aqui acho que fica melhor pra vocês verem, né? Melhor assim. Vamos lá. Ó, com uma faca você vai fazer isso aqui, ó. Toda a casca do mamão. Ah, mas pra que que é esse aqui? Esse aqui é porque eu vou colocar o azeite aqui dentro, gente. Vou colocar o azeite, eu quero que incorpore, que entre bastante, né? Vou colocar aqui nessa colher. Só um pouquinho. E aí, eu vou passar aqui, ó. E esses furinhos vai permitir que absorva melhor o azeite. Depois, nunca mais você vai estragar a casca de mamão, né? Nunca mais vai jogar fora. Depois, feito isso, aí é só você utilizar. Mãozinha aqui, ó. E vai passando. Vai passando, vai passando. Passa entre os dedos. Enfim, passa em toda a tua mão. Você vai notar, assim, que você fizer uma refrescância incrível. Vai notar ainda um brilho, uma maciez. Gente, porque é tão gostoso quando você termina de fazer. Só peço pra vocês fazerem um teste alérgico. Ah, é mamão, não vou ter alergia. Mas faz um teste alérgico, tá bom? Às vezes, o que é bom pra mim, pode não ser bom pra você. Ah, e quantas vezes eu preciso fazer isso aqui? Duas vezes na semana já é o suficiente, gente. Duas vezes na semana. Hoje, a rotina da gente é muito cheia, muito complicada, muito corrida, né? Então, duas vezes na semana já é o suficiente. Passou, depois lavou, retirou. Pronto, gente. Vai ver que maravilha que vai ficar. Ah, paciência, insistência é o segredo dessa receita, tá bom? Vou ficando por aqui. Beijo pra vocês ficarem até o final. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.